O silêncio são preenchidos com batidas, com ritmo, né, a ponto daquilo se tornar um mar, uma tempestade, um mar, então você não tem mais ritmo, você tem um ruído contínuo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que eu amo mais do que ela? Oh meu Deus, ela tem tantas coisas. Eu acho que ela é o que eu amo mais do que ela. Ela não tem apenas uma coisa. Ela é muito maior. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Just now, it's over. Tchau. 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 Tchau.